Você sabe qual é a diferença entre segurança da informação, segurança digital, cibersegurança e hacking? Por mais que esses termos sejam utilizados em vários momentos para descrever a mesma coisa, eles ainda podem possuir as suas especificidades. E vamos tentar entender um pouco melhor toda essa situação. A segurança da informação é um dos termos mais antigos e mais utilizados que temos aqui. Ela não se limita apenas ao ambiente digital, ou seja, a descrição para esse termo é a proteção de qualquer tipo de informação, independentemente do formato, podendo ele ser físico ou digital, armazenado ou em transição, com o foco na confidencialidade, integridade e disponibilidade desse conteúdo, tendo assim a segurança da informação como algo bastante abrangente. Um exemplo é, manter os contratos antigos, em papel, de uma empresa em um local seguro, sem umidade e com cópias em outro lugar, é considerado segurança da informação. E por mais que o termo seja bastante amplo, acaba tendo muita abrangência na parte do desenvolvimento e manutenção de políticas, procedimentos, controle de acesso, criptografia, gestão de riscos e conscientização, tendo várias outras micro-áreas e subconjuntos dentro desse guarda-chuva da segurança da informação. A segurança digital, por exemplo, é uma delas, que fica dentro desse escopo e pode ser considerada uma sub-área ou um subconjunto. A segurança digital é responsável pela segurança dos dados no formato digital, tendo uma abrangência nos procedimentos de segurança de sistemas, infraestruturas, aplicações, privacidade de dados e ataques virtuais. Quando a gente fala da segurança cibernética, cibersegurança ou até mesmo cyber security, A gente tem que entender que esse ainda é um termo muito recente e vários autores consideram que a definição dele seja a mesma do que a segurança digital, ou seja, a proteção de informações armazenadas ou trafegadas em um dispositivo eletrônico. Contudo, algumas controvérsias e outros definem como a segurança exclusiva a sistemas que estão conectados diretamente ou indiretamente a internet, também como a proteção exclusiva contra ataques cibernéticos. Porém, o termo mais aceito, a melhor definição, é que a segurança digital e a cibersegurança sejam as mesmas. E antes da gente falar sobre o hacking, um aviso. Se inscreve aqui no canal, é sério. A gente quer chegar logo aos 100 mil inscritos e eu só vou conseguir isso com a sua ajuda. Também dá uma olhadinha na descrição desse vídeo e no nosso site guianônima.com, porque lá a gente tem acesso a News Leader, a comunidades no Discord e no Telegram e um roadmap gratuito para estudos. Voltando ao tema principal, a definição de hacker não é muito bem definida e a gente já falou sobre isso em alguns outros momentos aqui no canal e também lá no Instagram. Contudo, para essa comparação entre áreas, o hacking estaria dentro da segurança cibernética ou da segurança digital com a missão de subverter sistemas da informação, suas funcionalidades e seus dados. A grosso modo, se formos considerar que o hacking é um pedaço disso tudo, é claro. Eu sou Afonso da Silva e esse é o Guia Anônimo, um canal que fala sobre segurança da informação e hacking. Eu quero saber a sua opinião, então deixa aí nos comentários o que você acha. E eu tive que fazer esse vídeo de uma forma um pouco diferente, mais curtinho, porque as coisas estão bastante corridas por aqui e eu não queria deixar vocês sem conteúdo. Deixa o like e se inscreve aqui no canal. Valeu e até mais!